Meu nome é Cristina, tenho 26 anos, estou no último ano da faculdade de Engenharia Civil. Meu nome é Guilherme, tenho 21 anos, estou no último ano da faculdade de Engenharia Civil. Meu nome é Leonardo, tenho 25 anos, estudo Engenharia Civil. Eu conheci o programa por amigos meus, já trabalhavam aqui na Cirela. Quando já estava estagiando aqui, eu ouvi falar do Guedes ovo ano acelerado, que estava sendo desenvolvido na época. Resolvi me inscrever, achei que seria interessante para a minha carreira. O que me chamou a atenção no programa principalmente foi o fato de ele ser montado para estagiários, no sentido de desenvolver a gente, desenvolver pessoal e profissionalmente. A nossa recepção foi muito calorosa, a gente teve encontros com os diretores. inúmeras vantagens que esse programa traz, de ter um mentor, um executivo da empresa te falando sobre carreira, te orientando, ter um coach, alguém para te olhar mais do dia a dia mesmo. Eu acho que o que me motivou, me inspirou não só a entrar, mas sim até em continuar é mesmo esse contato forte com as pessoas, esse cuidado que as pessoas têm em se relacionar. É todo um suporte mesmo, um direcionamento que torna esse programa ao meu ver um grande diferencial entre os programas que foi o que me chamou a atenção para nos inscrever. Matifiquem, venham com muita garra, com muita vontade de aprender, com muita garra para encarar desafios novos a cada dia, porque a Cirela vai proporcionar uma oportunidade incrível para vocês, cabe a vocês abraçar e tirar o melhor dessa oportunidade. Então, boa sorte aos futuros fedeais da Cirela. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto